E é desse jeito, não pode... A gente parar, as coisas ficam difíceis, né? A gente tem que honrar os compromissos da gente, porque senão... E como é que você se sente? A sua esposa sempre lhe ajudando aí? Rapaz, eu me sinto bem, né, irmão? Não é todas as esposas que ajudam o cara, né? E aqui é pra nós dois, é pra casa e... Deus proverá, só benção mesmo. Em nome de Jesus, primeiramente a Deus. Um dia que o cara se acorda... Um dia que o cara se acorda no ponto de trabalhar, um dia que Deus dá permissão, a gente tá... É cedo no batente. E assim é a vida, o dia a dia. Deus abençoa, né? Abençoa, em nome de Jesus, né? Olá, pessoal! Que acompanham os vídeos desse canal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Mais uma vez, eu quero agradecer, primeiramente a Deus, por mais uma oportunidade de estar aqui. E que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, pessoal. Hoje o seu Antônio e a Graziele, a esposa dele, hoje eles estão trabalhando, colocando aqui a pedra na máquina. Ali, ó. A máquina ali trabalhando, pessoal. E aí a máquina, depois que eles colocam a pedra, a máquina coloca aqui na caçamba, ó. O seu Antônio, ele trabalha com algumas pessoas. Tem duas pessoas que ajudam ele, mas quando não dá pra essas pessoas ajudarem ele, a esposa dele sempre está aqui à disposição pra ajudar, pessoal. E mais uma vez, a Graziele, ela está de parabéns por sempre estar ajudando, né? O seu Antônio, no trabalho do dia a dia, por sempre estar fazendo tudo que pode pra ajudar. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui, pessoal, como é a rotina deles aqui, em um dia de trabalho, colocando a pedra na máquina. Seu Antônio e Graziele são um grande exemplo de superação. Como é que você se sente com a sua esposa sempre lhe ajudando aí? Eu me sinto bem, né, meu? Não é todas as esposas que ajudam o cara, né? E aqui é pra nós dois, é pra casa e... Deus proverá, a sua bênção mesmo. Um casal esforçado, que juntos enfrentam o trabalho do dia a dia. Um contando com a ajuda do outro e Deus abençoando a cada dia. E aí 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 Senhor Antônio, já foi alguma carrada hoje? Hoje não, nós temos o... Primeiro nessa aqui? É Eu tenho um cachorro a boca pra sair. Esse cachorro a ficar errado. Aqui já é uma dívida. Aqui já é uma dívida que eu dei, tá? É Eu vou me provar meu fojo. É E quando você pagar essa dívida, aí é só lucro, né? Depois? É Depois que eu pagar a dívida, né? Aí é muito, né? Enquanto eu não pago a dívida Tem que honrar o negócio, né, mano? E a Graziele, pessoal, é sempre ajudando aqui o Senhor Antônio. Tô no meio aqui, a Réle, rapaz. E nós dois mesmo, mano. Desenrolado, né, Senhor Antônio? É Não te enxergou. Aí o homem lá não te enxergou, Nó, o homem lá não te enxergou. Aí é só o meu fojo, né? O que? Cheguei aqui de surpresa, pessoal. Mais uma vez a gente encontra o seu Antônio aqui na luta do dia a dia. Na luta do dia a dia, é. E é desse jeito, não pode... A gente parar, as coisas ficam difíceis. A gente tem que honrar os compromissos da gente, porque senão... E como é que você se sente, com a sua esposa sempre lhe ajudando aí? Eu me sinto bem, né, irmão? Não é todas as esposas que ajudam o cara, né? E aqui é pra nós dois, é pra casa e... Deus proverá a sua bênção mesmo. Em nome de Jesus, primeiramente a Deus. Um dia que o cara se acorda... Um dia que o cara se acorda no ponto de trabalhar, um dia que Deus dá permissão, a gente tá... É cedo no batente. E assim é a vida, o dia a dia. E Deus abençoa, né? Abençoa, em nome de Jesus, né? Aí, bom dia, Luiz Felipe. Bom dia aí, nossos seguidores aí, em nome de Jesus. É um momento que eu não tava podendo falar, porque eu tava trabalhando, cansado aqui, aí a gente não solta a respiração. Mas só a bênção, viu? Em nome de Jesus, primeiramente Deus. Depois nosso amigo Luiz Felipe, e vocês, seguidores que acompanham a gente. Em nome de Jesus. Aí hoje vai ser o dia todo dia assim, senhor Antônio? Vai ser o dia todo dia assim, ou vai ser só as duas caçadas? Até umas horas. Até, que hora é mais ou menos? É bem umas... Quase nove horas. Nove e cinco agora. Até umas onze e pouco. Tem umas onze e pouco. Pouco. Duas caçadas boas que é pra sair. Tá em torno do rei já. Mas bom, você já tá aluno aí, ó. Dormiram ontem aqui. Vim e era foi cedo, né? Vim e era. Aí o pneu se furou. O pneu se furou. E aí hoje deu certo. A gente tá arremendado ontem e hoje vim e era. Aí tamo aqui no nome de Jesus. No caso era pra ter sido ontem, né? É, era. Mas não deu certo. Tá dando certo hoje. Família Guerreira, pessoal. Só tem quantos metros já hoje? Ah? São quantos metros já? Oito por isso. Oito por isso aqui, né? Oito por isso aqui. Grazielli, mais uma vez eu quero dizer pra você que você tá de parabéns, viu? Ah,학,학 UIT. Ah,학,학,학,학. Ah,학,학. Não é. Ah,bah,á. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu vou finalizando mais esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.